Eu acho que é menino, eu acho que é menino. Por quê? Ah, é o que a gente... intuição. Deixa eu só arrumar meus seres. Quero agradecer a Deus pela sua presença em nossa vida, que quando você chegou tudo mudou e na sua chegada nós somos mais felizes. Olha, eu estou... não sei ainda, define o que eu estou sentindo. Mas no começo, quando eu descobri, eu já falei que era menino. Só que daí agora eu estou meio confusa para menina. Então, é uma mãe muito confusa, uma mamãe muito confusa aqui. Mas o que vier eu já amo de paixão. É menino. Menina. Menino. Menino. Eu acho que é menino. Por quê? Não, certeza, menino. Menino. Oi, gente. Eu sou a tia do bebê e eu estou muito, 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 muito feliz. Eu, na hora que soube do resultado, meu Deus, eu queria explodir. E com certeza, na hora que sair aquela fumaça, todo mundo vai pirar. Menina. Menina? Por quê? Eu acho. Eu quero dizer que foi, meu Deus, é o melhor presente que Deus me deu. Não sei como agradecer a Deus, não tenho palavras para expressar o quanto esse presente é maravilhoso, o quanto esse presente já está transformando a minha vida, da minha família. E é um presente muito aguardado, que é só Deus que poderia me dar. Então, eu quero dizer que filha ou filho, eu te amo muito e você foi muito desejado. Eu quero dizer que filha ou filho, eu te amo muito e você foi muito feliz. Eu quero dizer que filha ou filho, eu te amo muito e você foi muito feliz. Eu quero dizer que filha ou filho, eu te amo muito e você foi muito feliz. Eu quero dizer que filha ou filho, eu te amo muito e você foi muito feliz. Eu quero dizer que filha ou filho, eu te amo muito e você foi muito feliz. Eu quero dizer que filha ou filho, eu te amo muito e você foi muito feliz. Obrigado.